Música Olá, fofo, fofo, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal E o vídeo de hoje é uma resenha rápida, simples e muito explicativa Vou falar um pouco sobre uma linha, na verdade é um produto de uma linha da Salon que eu já fiz resenha aqui Que é meu liso, muito mais liso, super condicionador de um minuto, será que ele é bom mesmo? Esse produto aqui, vou contar um pouco dele pra vocês, fala que ele fica feito liso, perfeito, sem frizz e super hidratação Então, o que eu achei? Ótimo, maravilhoso, mas não fica sem o frizz E se ficar sem frizz é porque ele fica muito pesado, pro meu cabelo não deu certo Mas pra cabelo que tem cabelo seco é maravilhoso, certeza Super hidratação concordo sim, por isso que ele ficou pesado Sem frizz, talvez E efeito liso perfeito, concordo também Essa linha realmente, ela deixa um liso muito bonito, mas não deixa perfeito, não deixa assim extremamente liso Porque se você quiser liso, é só se você fizer alguma coisa química, né? Especialmente para lisas Independente se elas forem naturais, alisadas ou relaxadas Deixa um minuto, vai hidratar a linha e controlar o frizz Deixando os fios macios com o efeito liso perfeito Então, o meu cabelo ficou pesado Cabelo oleoso e liso Ondulado, barro ondulado Fica oleoso, fica pesado E com certeza se eu deixar dois dias depois, meu cabelo vai ficar com a coisa mais horrível desse mundo Mas se as pessoas gostam de um produto mais pesado, vai dar aquela hidratação louca Essa Super condicionador, um minuto dessa online É isso, gente Dá o like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo que é hoje Tchau Tchau Tchau